Olá, eu sou Reginaldo Freitas Júnior e com muita gratidão e com muito orgulho sou o instrutor nacional da estratégia zero morte materna por hemorragia. Hoje vamos conversar um pouco sobre o manejo invasivo não cirúrgico de hemorragia pós-parto com três objetivos principais. A discussão das manobras de compressão uterina, o uso do balão de tamponamento intrauterino e o uso do traje antichoque não pneumático. As manobras de compressão são o ponto de partida desse sequenciamento de tratamento e a manobra de Hamilton é talvez a manobra mais difundida para uso no pós-parto imediato. Ela requer a necessidade do esvaziamento vesical e como vocês podem observar na ilustração, a própria natureza da sua execução pode causar dor e desconforto e por isso a orientação é que ela seja preferencialmente indicada sob o uso de analgesia. As manobras de compressão uterina, elas precisam ser entendidas como estratégias de controle transitório da hemorragia pós-parto e é por isso que o seu uso deve ser concomitante à administração do uterotônico já nas doses e no esquema de tratamento, como a gente vai ver na aula de manejo medicamentoso. Uma outra opção são as manobras de chantrapitar, que também determinam compressão na parte mais baixa do segmento uterino, a semelhança da de Hamilton quanto antes instituídas melhor, mas a orientação para esse tipo de manobra é que elas sejam empreendidas com o máximo de força necessário para determinar a compressão mantida, entretanto sem causar dor. E aí a orientação é que por 10 minutos, no mínimo, essa compressão seja mantida de forma consistente para que avaliemos a sua efetividade. Uma vantagem desse tipo de manobra é que a outra mão, ela pode ao mesmo tempo palpar e perceber a consistência do fundo uterino e já instituir a massagem uterina de forma simultânea. Para o balão de tamponamento intrauterino, a literatura há mais de 100 anos descreve a sua utilidade no manejo da hemorragia pós-parto e continua sendo uma alternativa eficaz e utilizada hoje. Então, o balão é utilizado porque tem altas taxas de sucesso, entre 60% e 100% e reduz a necessidade da abordagem cirúrgica, viabilizando o tempo para as transferências. Onde houver um protocolo de manejo de hemorragia pós-parto, o uso do balão está indicado, especialmente nos locais onde há limitação de recursos para o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso, tendo falhado nos casos de atonia uterina, representa uma das principais indicações do uso do balão de tamponamento intrauterino e sua utilidade também é reconhecida para o manejo dos casos de placenta prévia. Tanto as pacientes, nos casos de hemorragia pós-parto vaginal, quanto aquelas hemorragia pós-cesária, se beneficiam do uso do balão. O mecanismo de ação do balão é descrito como sendo determinado pela elevação da pressão intrauterina acima da pressão arterial sistêmica, bem como pela compressão das artérias uterinas determinada pela pressão hidrostática do balão, além da indução das contrações uterinas que o balão determina. Quanto ao custo do uso do balão, ainda que em algumas situações os balões industrializados tenham um custo elevado, mas a estratégia zero morte disponibiliza um vídeo especificamente abordando a confecção dos balões artesanais, que trazem alternativas muito interessantes e viáveis para a instituição dessa estratégia em diferentes cenários de atendimento obstétrico. Como contraindicações, o balão tem a primeira delas como sendo sangramento de origem arterial, que sabidamente requer exploração ou embolização. Da mesma forma, que se há indicação clara de esterectomia, essa não deve ser adiada em função de uma estratégia de tamponamento. A ocorrência de infecções na vagina, no colo ou no corpo uterino também contraindica o uso do balão. E por questões óbvias, na gravidez não se recomenda o seu uso. Anomalias uterinas que possam distorcer a cavidade e limitar sua eficácia também impedem, não indicam o seu uso preferencial. Na suspeita de ruptura uterina, nas pacientes que têm alergia a componentes do balão. E é importante salientar que a literatura não apresenta evidências fortes o suficiente para recomendar o seu uso nos casos de coagulação intravascular disseminado. Uma vez estando o balão bem posicionado, é importante que testemos a sua efetividade. E um teste considerado positivo significa sangramento controlado, quando menos de 50 ml em 30 minutos são observados como sangramento. Lembrem da aula de estimativa de perda volêmica. Então, se nessa situação um balão bem posicionado determina o controle do sangramento nessa intensidade, manteremos o balão por até 24 horas, observando três critérios importantes. O primeiro deles é o uso concomitante do oterotônico, normalmente a ocitocina, em doses terapêuticas. Segundo, a necessidade de uso de antibiótico profilado. A estratégia recomenda-se a fazolina, 1 grama a cada 8 horas, mas obviamente isso pode ser adequado à realidade de cada serviço e às orientações da comissão de infecção hospitalar. E uma coisa importantíssima é a monitorização rigorosa dessas pacientes durante o período onde o balão está inserido. Então, 24 horas com sangramento controlado, passaríamos para retirada gradual de 50 ml de cada vez, avaliando se há ou não recidiva do sangramento terino. Então, um balão normalmente vai comportar em torno de 500 ml, retirado todo esse conteúdo, se a paciente continua sem sangrar, a efetividade do balão foi obtida. É muito importante que essa retirada só aconteça num ambiente que permita o tratamento definitivo. Então, nessa etapa de retirada gradual, esse local onde o balão está sendo retirado, precisa ser um local que garanta a necessidade de tratamento cirúrgico caso o sangramento volte. Isso também é importante quando a gente tem um teste negativo. Um balão bem posicionado não consegue controlar o sangramento e estimamos uma perda superior a 50 ml em 30 minutos. Nessa situação, bem como na recidiva do sangramento durante a retirada, elas indicam, ambas indicam o tratamento cirúrgico definitivo mediante a laparotomia. Sobre o traje antixoque não pneumático, que nós vamos chamar de TAM, ele é uma vestimenta delprene, ela é segmentada e recobre os membros inferiores desde o tornozelo até o abdômen materno, determinando a compressão externa desses segmentos. A aplicação do TAM, como vocês podem ver na animação, ela é gradual, iniciando pelos segmentos 1, 2 e 3, que são os segmentos das pernas, o segmento pélvico, que é o segmento 4 e os segmentos 5 e 6, que são os segmentos abdominais. Percebam que no segmento 5 há uma bola de espuma que especificamente comprimirá o fundo uterino. Existe um vídeo da estratégia também especialmente pensado para mostrar a vocês o uso do TAM. Por que usar o TAM? Primeiro porque ele oferece tempo extra para o tratamento definitivo. E isso é imprescindível para a hora de ouro do tratamento de hemorragia pós-parto. Lembro que a nossa meta é evitar a tria diletal, de acidose, hipotermia e coagulopatia. E onde houver um protocolo para hemorragia pós-parto, que requer, por exemplo, a necessidade de transferência, o TAM terá o seu uso. Então, normalmente, nos locais onde o tratamento definitivo ele é limitado, o TAM é muito bem-vindo. Quando indicar? Uma das principais indicações do TAM é nos casos de instabilidade hemodinâmica, naqueles sangramentos grandes, vultuosos, onde já reconhecemos a iminência do choque hipovolêmico. E é por isso que não só na hemorragia pós-parto, mas também no abortamento, na gravidez ectópica ou na doença trofoblástica gestacional, o seu uso estaria indicado. Ele age causando essa pressão circunferencial em torno de 20 a 40 mmHg nas partes inferiores do corpo e isso promove uma redistribuição do fluxo de sangue para os territórios nobres supra-diafragmáticos como cérebro, coração e pulmões. Além disso, essa redução do aporte sanguíneo no segmento inferior, normalmente onde está situado o sítio da lesão, reduz o volume do sangramento. O TAM não tem um custo elevado para o seu uso e o custo por uso é estimado em torno de 1,54 dólar. Há outros benefícios potenciais, outras vantagens potencialmente reconhecidas com o uso do TAM. A primeira delas é a facilidade de obter acesso venoso na parte superior do corpo por conta dessa redistribuição do fluxo sanguíneo. Já comentamos que ele ajuda na reversão do choque hipovolêmico, reduz a necessidade de transfusão, pode reduzir a necessidade de intervenções cirúrgicas e uma vantagem adicional é poder ser utilizado junto ao balão de tamponamento intrauterino, inclusive porque existe uma abertura perineal que permite a abordagem com manobras obstétricas. Já comentamos sobre o baixo custo e uma vantagem é que a curva de aprendizado para o manuseio do TAM requer pouco tempo e é uma tecnologia facilmente assimilável em diferentes cenários de atenção obstétrica. Como contraindicações, a primeira delas é a presença de feto vivo viável. Como já comentamos a respeito da redistribuição do fluxo sanguíneo, doenças cardíacas graves, hipertensão pulmonar e edema aguda de pulmão contraindicam o uso do TAM da mesma forma que a ocorrência de sangramentos em lesões supra-diafragmáticas. O TAM sendo efetivo no controle do sangramento nesse período, por exemplo, da transferência, da remoção, enquanto se obtém a estabilidade hemodinâmica, é importante que atentemos para os critérios de retirada do traje. E esses critérios, eles têm como ponto de partida, como condição sine qua non, a perda sanguínea menor do que 50 ml hora por no mínimo duas horas. Novamente, eu chamo atenção para a necessidade da estimativa da perda volêmica. Nessas condições, se a paciente mantém frequência cardíaca inferior a 100 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica superior a 90 a 100 e hemoglobina maior do que 10, ainda sob monitorização rigorosa, nós lançaremos mão da regra dos 20 para retirada do TAM. Essa regra nada mais é do que uma orientação expressa de monitorização rigorosa a cada 20 minutos após a retirada de cada segmento. Nós combinamos que iniciaríamos do segmento 1 ao segmento 6 e a retirada também obedece essa sequência. Retiramos primeiro o segmento 1, o segmento dos membros inferiores, até os segmentos abdominais. Se nessas manobras de retirada, a pressão arterial sistólica cai acima de 20 mmHg ou a frequência cardíaca sobe acima de 20 batimentos por minuto, nós suspendemos a retirada e reposicionamos o TAM a partir do segmento número 1. Não obtivemos a estabilidade hemodinâmica desejada para a retirada do traje. Uma mensagem para levar para casa dessa aula é que não podemos esquecer que essas três estratégias, elas só funcionam inseridas dentro de um contexto de protocolo de sequenciamento do atendimento da hemorragia. Todas têm em comum a vantagem de trazer tempo adicional para o que já comentamos como sendo a hora de ouro de efetividade do tratamento da hemorragia. E essa hora de ouro é um dos conceitos mais importantes a serem fixados pela estratégia nessa nossa meta de garantir o direito à maternidade segura para todas as brasileiras. Muito obrigado.